Fala, fala meu povo, sejam todos muito bem-vindos aqui quem vos fala é Daniel Fabio Está começando agora mais uma oferta de ônibus rodoviário para você Ontem não tivemos vídeo, na verdade tivemos só um e mais cedo não consegui postar pela correria final de semana Acabei dando descanso, então estamos aqui de volta às atividades com essa grande máquina Que é o Marco Polo Paradiso 1800 DD, veículo da geração 7, ano 2013 Sobre o chassi Scania K420, motor traseiro, veículo todo completo, tinha suspensão, as janelas coladas, ar-condicionado Parte frontal toda impecável, com rodas de ferro, não foi falado aqui pelo proprietário as condições do pneu Então tem que ver aí essa questão Na parte interna do modelo, chama atenção pelo seu conforto, não é só o câmbio confortivo Toda parte aí de instrumentos, toda em funcionamento Painel do veículo, todo no carpete, muito bem conservado Na parte ali inferior também possui meio que essa salinha aí, né De entretenimento E também no piso, abaixo também, veículo detalhe Poltonas são todas leito, veículo com geladeira ali a bordo E no piso superior também, bancada todas leito Então tanto inferior como superior, veículo leito total Para vocês terem uma ideia, então conforto aí é diferenciado Veículo todo na cortina, também possui ali os portas, pacote, tudo muito bem conservado Televisão, parte de teto sem qualquer detalhe Piso também, parte de estofaria Também veículo todo completinho Então vamos conferir aqui o preço deste modelo Que nada mais é do que 750 mil reais Pessoal, o veículo está lá em Santa Catarina No município de Criciúma Quem quiser entrar em contato É só você clicar aqui no link abaixo Assim você fala diretamente com o anunciante do veículo E sempre lembrando que o nosso canal não tem nenhum estoque de veículo Nós trazemos essas oportunidades Somente com muito entretenimento Para você que gosta de nos assistir Gosta de ver essas grandes máquinas aqui no nosso canal Beleza? Então se você curtiu, deixa o seu joinha Compartilhe o nosso conteúdo E também, deixa aquele seu comentário também Quer saber o que você achou deste grande modelo Um forte abraço e um excelente restinho de domingo Uma abençoada semana E até a próxima oportunidade E até a próxima oportunidade